E quando você vai no mercado, é desespero? É Chernobyl? Vai de máscara? Vou, na verdade, eu vou assustada e dá um pouco de medo, porque parece que a gente tá num filme, aí eu fico desesperada, eu vou com roupa, com a manga pra cima, pra não encostar em nada, eu já saio com álcool gel, tá bem ruim, tô bem desesperada, tô assustada. E eu tô com saudade da minha família também, tô com saudade da minha mãe, não consigo ver ela, minha avó também não, tá ruim isso. Você que tá com alguém aí? Sozinha, sozinha. Eu, minha gata e minhas duas cachorrinhas. Eu e minha gata, entendeu? E minhas duas... E aquelas cachorras. Eu e minhas cachorras aí, minha gata, cara. Você falou que tá com saudade, mas você consegue falar todo dia com mãe, avó, amiga? Consigo. Eu quero usar isso, cadê que eu não consigo usar isso? Quer usar cinto? Poxa, eu consigo falar com a minha mãe, com a minha avó. Esse... Ah, eu vou contar uma história que aconteceu com a minha avó. Eu sou rica! Fala, conta. A minha avó. Minha avó resolveu minha... Na verdade, esse aqui eu não vou ter credibilidade nenhuma pra falar sobre o que aconteceu com a minha avó. Esse aqui. Bom, tava eu lá com a superchalquilolone. Eu com a minha avó foi o seguinte. Eu tava no FaceTime com ela. E aí... Sabe quando se liga por chamada de vídeo pra pessoa? Sempre fica aparecendo a sua tela em algum lugar, né? Da tela que tava... Que a minha mãe tinha colocado pra minha avó também se ver pra ela saber o que tava acontecendo. E aí... Não, ela ligou por vídeo e a minha tela tava aparecendo... E tava ela aparecendo no fundo da tela, assim, sabe? Enfim, aí eu tava no meu banheiro. Já tava à noite, sozinha. E eu sou muito medrosa. Muito, muito, muito. E aí... Pronto. Agora tô pronta. Tô tentando achar o de cachorrinho pra gente ficar igual. Que amor. E aí eu tava falando com a minha avó. E aí ela começou assim... Quem que essa senhora traz de você? E eu sozinha em casa. Aí eu falei... Eu falei... Vó, que senhora? E eu no banheiro, aí eu comecei a me olhar. Eu falei... Meu Deus do céu, é agora? Tipo, ou a minha avó vai morrer e as pessoas já tão se comunicando com ela. Vão levar e, sabe? Vão receber uma notícia horrível. Ou ela, tipo... Porque tem essa teoria de quando os velhinhos ficam mais velhinhos. Assim como as crianças também ficam vendo no equispírito. Tem uma conexão a mais com o mundo de lá. Aí eu comecei a entrar nessa. Eu falei... Cara, não é possível. Tipo, ou a minha avó vai morrer ou a minha casa tá maldiçoada, sabe? Tem espírito aqui. E eu fiquei desesperada. E a minha mãe tinha ido lavar a louça. E ela falou pra minha avó... Fica segurando aqui o telefone, apontando isso aqui, que é a câmera pra você. E espera aí que eu já venho. E minha avó ficou assim, sabe? Naquele ângulo ótimo, assim. E conversando comigo. Vó. Ficou, vó. E aí ela não parava de insistir. Não, tem uma senhora atrás de você. E eu... Para, vó. Aí... Eu falei... Cara, ela não deve estar brincando, né? Aí minha mãe nisso chegou. Eu falei... Mãe, pelo amor de Deus. O que tem atrás de mim? Que a vó tá falando que tem uma senhora. Aí minha mãe... Não, não tem nenhuma senhora. Aí a avó começou a falar... Tem uma senhora de cabelo branco, de blusa verde. Aí minha mãe foi entender que ela tava falando dela. Porque tava aparecendo a telinha dela. Ela tava... Durante a nossa conversa. E aí ela viu uma senhora atrás de mim. Era ela mesma, tadinha. Mas é o suficiente pra te deixar encagaçada por algumas noites, não? Não, eu sou muito encagaçada. Eu vivo encagaçada. Mas tem medo do espírito? Muito. Muito. Mas você acha que o espírito vem falar o que com você, hein? Vamos pensar racionalmente. Então, eu já tentei o trabalho de pensar racionalmente. Só que o problema é... O problema não é assim. Ah, se o espírito viesse pra trocar uma ideia... Pô, até... Maneiro. Tô sozinha na quarentena e não trocar uma ideia. Só que eu acho que não vai ser um espírito tranquilo. Eu sempre acho que vai ser um espírito muito possuído que vai chegar... E sabe aquelas coisas de filme de terror? Que o espírito chega meio rapidinho? Você não tem nem brecha. Tipo, não é que nenhuma pessoa que vai se aproximando de você e se vai vendo a coisa acontecer. Não, eu vou estar no computador. Daqui a pouco eu vou olhar pro lado e vai ter uma cara... Mas isso é o meu problema com o espírito. O espírito nunca aparece e se bate na porta. Oi, com licença. O Fábio, tudo bem. Achou o pedreiro que morreu aqui da obra ao lado. Exato. É sempre embaixo da tua cama. Ele fala... Fábio! E aí você morre. Ai, por que você fez isso, cara? Exato. E eu tenho medo que eu penso assim... Cara, se não me matar porque tem algum poder pra isso... Vai me matar de susto. Eu vou infartar, sabe? Eu sou muito assustada. Nossa, eu odeio porque... E aí as pessoas sabem disso. As pessoas ficam me dando susto. Então, quando eu tava com alguém por aqui... Nossa... Acabei de ouvir uma corrente arrastando. Aí eu já fico noiada, mas é o quê? É minha gata brincando com o negócio. Mas assim, não de que ela... Corrente arrastando. Por que o espírito ia arrastar a corrente? Pode saber. Depende da corrente. Se for uma corrente, pode ser uma metáfora. Porque ele tava preso antes, numa outra vida. Se não, é um espírito glamuroso que quer uma corrente pra ficar arrastando, que acha que é fashionista. Não sei. Enquanto você tiver esse pensamento, pensa assim. Não existe. E aí tudo passa, Képera. Porchat, será? Esses dias eu tava vendo a live do Rafa Portugal. E aí começaram a fazer a mesma coisa que fazem sempre comigo em live. Porque isso que a minha avó fez, nada mais foi do que uma coisa que eu já tava acostumada. Só que numa live, ainda é pior ainda. Porque começava várias pessoas a falar assim. Nossa, o que é esse vulto que passou atrás de você? Quem é essa senhora que tá aí? Quem é esse homem de chapa que tá aí atrás da porta? Tipo, aí eu sempre fico noiada que nas lives sempre me sacaneiam. E aí começaram a fazer isso com o Rafa e o Portugal. Eu assistindo às duas horas da manhã a live dele. Que ele tinha dormido, perdido o horário de fazer a live depois do BBB lá. Tinha assim cagaçado também tudo. E aí começaram a sacanear ele. E ele começou a passar um violão assim atrás dele. Só que aí eu comecei... Porque antes dele falar que ele tava passando um violão, eu comecei a acreditar e eu falei, meu Deus do céu, realmente tem alguma coisa acontecendo. Se ele tá falando que ele tá sozinho, que ele tá com a mulher. Enfim, eu sou muito assustada. É muito fácil você me iludir falando, não, tem um espírito aí mesmo. E eu acredito. Mas eu não acredito e não me assusto. Olha, você viu esse filtro aqui do nada? Mas esse tipo de... Como uma deusa aí. Mas esse papo de espírito é muito engraçado como ele mobiliza as pessoas. No que história é essa, poxa, muita gente conta uma história de espírito. A plateia fica assim, ó. Não, mas é... Eu sou muito assustada. Eu sou muito assustada. E é foda porque eu não consigo levar assim... Ah, não, não existe. Eu acabo acreditando. Eu sou muito condicionada. Se você fala, nossa, você não tá sentindo que tá meio frio aí. Às vezes é influência de alma, não sei o que lá. Eu já começo a sentir frio aí. Eu sou muito... Olha aqui. Vamos jogar um jogo? Vamos. Vamos pegar, peraí, fica aí. Fica aí um segundo. Eita, meu Deus do céu. Vou lendo os comentários enquanto o Porchat foi pegar o jogo. Eu sempre vejo... Aqui, Gabriel. Gabriel Comicholi. Eu sempre vejo pequenas noivas atrás de você. Olha lá, para! Começou, Porchat, me ajuda. Pequenas noivas? Eu sempre vejo pequenas... Porchat. E tem uma história por trás desse filtro. Então, ele pega um filhote, sai correndo, se esconde, cai. O filhote consegue voltar para a mãe. Meu Deus! Quem que é isso? Ó, esse aqui é Pencil Nose. Tô pronta, vamos. Eu desenho com o nariz. Você tem que adivinhar o que eu desenhei. Meu Deus, peraí. Tá. Deixa eu tirar a carta aqui. Tá bem. Ok. Nossa, eu queria muito ter um negócio desse agora. Que droga. Um peixe? Uma... 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 Um... 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 Baleia? Nossa, meu Deus do céu. Mas isso não tá meio óbvio que é um peixe? Tubarão, tubarão, tubarão. Ah! Cara, é um tubarão muito fofinho. É um tubarão muito bonitinho. Ele é igual a em cima. Esse tubarão não dá medo. As pessoas já estão... Onde que compra isso? Eu comprei lá fora. Olha lá. Lá fora de casa, poxa. Você saiu pra comprar esse jogo? Que bonito. Muito bem. Comprei em Los Angeles. É um jogo que daí é bom, porque daí não precisa falar inglês pra jogar ele. Pode pegar qualquer palavrinha que você quiser. Nossa, tem um que é impossível aqui. Peraí, deixa eu tentar fazer... Caralho, como é que eu faço? Tem um negócio agora de aplicativo que dá pra jogar esses joguinhos. Só que tem esse desenho com o dedo. Vamos lá. Meu Deus. Cama, estrada, sela, prisão, cinto. Boa, garoto! Cara, eu sou muito boa e muito competitiva nesse jogo. A gente fica três horas fazendo isso, eu não vou cansar. E eu começo a ficar agressiva. Eu sou muito competitiva. Se tivesse uma outra pessoa aqui, eu já tava dando contorvelada pra essa pessoa não tentar adivinhar nada. Ah, vamos ver, vamos ver se é bom nessa aqui. Gangorra, que ela não começou. Televisão, computador. Cubo mágico, dado, travesseiro. Claquete. Nossa, peraí, Brasil. Bom, isso tem tudo pra ser uma almofada. Um travesseiro não é travesseiro também. Pô, por chá, mas me ajuda aí. Peraí. Eu tô ficando nervosa. Ah, aquário! Não. Aquele negócio de criar formiga. Que você coloca a terra e a formiga fica viva dentro, andando, fazendo vários caminhos. Também não é? Meu senhor amado. Cartão de crédito! É! Moleque, eu sou muito bom. Olha lá, eu começo a berrar muito, ficar alterada. Eu não posso com isso. Mas essa foi a mais difícil, hein? Vem cá, você vai fazer novela de novo quando voltar a gravar as coisas? Ou você gosta de novela? Gostou? Eu amei fazer novela. Quero fazer mais. Só que a gente sabe como é que tá a situação e tá muito doida. Eu acabei de... Tava terminando de fazer uma série agora. Casais inteligentes se enriquecem juntos. Que, inclusive... Ah, é verdade, né? E que, inclusive, eu tinha uma cena pra gravar no seu programa de personagem. Eu e meu marido, Léo Jaime, que faz o Alfredo, eu faço a Marta. A gente ia gravar no seu programa. Eu nem sabia disso, mas já achei maravilhoso. Então, e aí eu vou ter que contar uma história de personagem lá. Porque é um sonho da minha personagem. Eu já disse isso, eu já gravei isso. Que o sonho é meu sonho no Pochá contar as histórias. Tenho certeza que ele ia me adorar. A gente ia se dar super bem. Ah, que legal. Acontece isso. Eu não sei, mas eu já sei, tem. Olha aqui. Só que agora faltou pouco pra terminar de gravar, mas... Enfim, aí começou o negócio de quarentena, ficar sério no Brasil, loucurada e... Não sei agora quando que volta. Ó, mais um, hein? Hum, vai desenhar mais? Vamos lá. Você já fez novela, Pochá? Não, nunca fiz. Nossa Senhora, mas... Nem uma quarentena te para. Eu tava pensando nisso, né? Você não tá trabalhando igual um doido, aí você tá fazendo lives pra caramba. Todo dia live. Todo dia live. Todo dia eu tenho assistido. Essa porra tá caindo. Caxiçal! Porra! Caralho, eu não tava nem olhando, Pochá. Se eu te falar que eu tô tentando deixar meu celular parado aqui, quando eu olhei, eu acertei. Cara, sou muito boa nesse jogo. Então, vou pegar uma difícil agora, hein? Pega, se zingue. Peraí. Esse você vai adivinhar fácil. Mas é que você viu que o meu nível de... Puta que pariu, desculpa, gente. Mas é que tá foda esse negócio aqui pra segurar. Ó lá. Não consigo segurar. Arca e flecha! Arpa! Porra! Não tem, não dá. Eu sou muito boa nesse negócio. Então, vou ter que pegar o difícil real. Mas você já tá falando, deixa eu fazer três. Não, mas vou agora porque tem um que eu não sei nem como te falar. Olha aqui. Eu, eu, eu. Nossa. Fechadura, não? Como é que eu vou explicar o que que é isso? Puta, merda. Meu Deus. Caixa de secador. Tem um secador aí dentro. Não, pode ser outra coisa aqui também. Isso é outra coisa. Ah, isso é muito difícil. Vou fazer, quer ver? Lembra disso aqui. Cadeado. Calma. Lembra daquilo lá que parecia meio que um saco de tempero ao mesmo tempo? Junto com uma bola. Entendi. O melhor, a sua cara tá muito boa, profe. Ué, Mapa Mundi, Globo... Tá bom, parei. Não, 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 não. É tipo, é isso aí. Aqueles globos do... É um vírus. O corona. Tá dizendo a... Como é que ele é a formação do vírus. Meu Deus. Cara, eu não sei fazer vácuo. Antes era um pacote fechado a vácuo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que difícil. Essa aí nunca ia rolar. É, essa é mais difícil. Como é que será que a gente faz? Agora, quer ver, ó? Aqui fala... A verdade é que eu tô fazendo um a uma. Vamos ver se essa é boa e eu também sou. Vamos ver quanto a gente acerta no tempo. Ah, eu também queria desenhar isso. Será que se eu pegar um caderno... Eu tenho que ver por aqui, ó. Quem disse? Eu posso segurar com a boca. A boca. Com a boca é bom. Ó, vamos ver o tempo, hein? Um, dois, três, cinco. Já. Meu Deus, por tempo eu fico muito... Olha a minha gata que para. Nuvem. Isso. Muito bem. Sorvete. Casquinha sorvete. Folha. Árvore. Brócolis. Árvore, árvore. Árvore, árvore. Falou certo. Gente. Chapéu. Sim. Gente, eu não arrumo. Ih, peraí, peraí. Calçada, queijo coalho, palito, sorvete, crepe. Alter. Negócio de encher, bomba. Negócio de encher, pneu. Extintor. É uma chave de fenda. É uma chave de fenda. Nunca, nunca, nunca. Eu vou tentar... Vou fazer pelo menos um. Você é bom nisso? Adivinhando? Vou descobrir agora. Nunca joguei. Eu só jogo desenhando. Nunca joguei adivinhando. Ô, louco. Olha a responsabilidade. Então, peraí. Vou pegar uma caneta. E aí... Eita, pô. Legal. Não estou quebrando tudo aqui, não. Vamos lá. O pessoal perguntou qual o nome do jogo. O nome do jogo é Pencil Nose. Pencil Nose. É bem pra criança, né? Desmetido. Peraí. Isso aí... Calma. Deixa aí. Deixa eu ver o que é isso aí. Olha. Já está pronto? Com a boca não tem firmeza nenhuma pra fazer uma linha reta. Foi muito difícil. Com a mão ainda seria melhor. Tinha linha reta nisso? É pra ser uma linha reta. Peraí. O que que é isso? Isso é uma linha reta. Aqui era pra ser uma linha reta. Um quadrado com... O que é isso? É um cadeado. Um cadeado. É. Mas tem um furinho no meio da chave. Ah, mas é que às vezes é embaixo, porxa. Às vezes você abre embaixo. Você não abre no meio o negocinho. Tem razão. Tem razão. Vem cá, pra não esquecer que a última vez fiz. Vamos tirar uma foto aqui, nossa. Vamos. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Ih, caraca. Eu venho perto, né? Não, peraí. Quer que eu vá mais longe? Aqui. Não, não. Fica assim. Fica parado que eu vou em você. Peraí. Ficou bom. Ficou legal. Gostei, gostei. Eu amo essas fotos. Eu vi o que você tirou com aquela breza. Aquela breza pegou um vibrador. Aquela breza. Foi surreal, não. Fez tudo o que é muito bacana. Ô, Kefra, me conta uma coisa. Pra gente... Já já tem que encerrar, porque o... Vai cortar e vai te tirar do ar. Mas eu quero saber um pouco dessa sua transição de youtuber, pra de repente, não, você é uma atriz. E aí, como é que volta pro YouTube depois você falar, não, eu não sou youtuber, eu sou atriz? É muito doido isso. Eu tava pensando ainda nessa madrugada sobre várias questões, porque ainda tem muita gente que me fala, ah, volta pro YouTube, saudade de você, de seus vídeos e tal. Sabe, eu tenho vontade, ainda mais agora na quarentena, é um período que a gente fica muito reflexivo. Não tem como. Você fica aqui olhando pra parede o dia inteiro e tem que arranjar coisa pra fazer. Então, eu entrei nessa de pensar, cara, eu gosto, até certo ponto, de criar conteúdo pra internet. Eu acho muito maneiro. Eu tenho vontade ainda, assim, sabe? Mas, às vezes, eu também não tenho. E uma coisa que eu tive foi uma crise muito grande, quando eu tinha 22, 23 anos, mais ou menos, e eu ainda continuava com o canal, que foi de tentar entender até que ponto era a Kefra, pessoa da vida real, e até que ponto era uma persona, uma personagem, uma persona mesmo, que era um desdobramento de mim, digamos assim, pra eu gravar os vídeos pro YouTube, assim. Porque tinha momentos que, por exemplo, ah, putz, eu tenho que gravar um vídeo essa semana, porque semana que vem, toda semana tem que ter vídeo novo e tal. Então, quando eu começava a gravar, eu percebia que era, tipo, incorporar um personagem. Eu entrava no mood, fazia palhaçada, agia de tal forma, me preocupava com que tipo de conteúdo ia sair, e depois na edição de salvar pra ter viu, pra ter like, toda essa loucura que acaba virando, e acabou meio que virando a cabeça de todo mundo. A diferença é que eu cheguei nisso muito cedo, assim. Com 17 anos, quando eu comecei o canal, ou seja, há 10 anos atrás, não tinha ninguém pra falar o que que acontecia depois, qual era o próximo passo depois do YouTube, sabe? Então, eu fiquei um pouco perdida nisso, porque eu tive que dar o meu próprio jeito e não tinha ninguém como ter referência. Hoje em dia, se eu quero escrever um livro, eu posso ler autores que eu gosto, eu posso ouvir entrevistas, ver documentários, entrar num curso de escrita, beleza, sabe? Me empenhar no idioma que eu for escrever, que seja. Agora, ah, como que é a transição pós-YouTube? É muito complicado. E é uma coisa que eu ainda penso, assim, porque me perguntam, ah, mas você nunca mais vai voltar? Eu acho que o tanto nunca mais quanto o pra sempre é muito tempo. Então, não dá pra definir nada, assim, sabe? Falar que eu nunca mais vou voltar, eu não afirmo isso, porque eu não sei, vai que eu volto. Só que eu tenho que me reinventar, eu tenho que criar alguma coisa nova e que eu tenha tesão de fazer mesmo, assim, sabe? Que me dê muita vontade. Porque a pior coisa que tem é você trabalhar com uma coisa que você não gosta, sabe? E eu percebi que eu tava me forçando de fazer um tempo a ter que criar um tipo de conteúdo, a corresponder com as expectativas das pessoas, a ter que me comportar da forma como as pessoas esperavam. Aí, durante, eu tava fazendo os vídeos e recebi, ah, que saudade de você em 2010, 2012, esse ano que era 2015, 2016. Eu tentava resgatar quem eu era no passado, só que eu pensava, gente, a gente, na vida a gente vai pra frente, não tem como voltar. Então, eu não sei muito bem do que vocês estão falando, eu fui pesquisar, fui me auto-pesquisar, tipo, como eu era em 2012, então, o que as pessoas estão falando, o que elas estão sentindo falta. Ah, porque agora o canal tem uma luz, uma produção melhor. Então tá, então as pessoas querem que eu volte pra uma produção mais precária como era pra ser uma coisa mais caseira. Eu tentei make de tudo e fiz sketch também no canal, fiz coisa que daí eu chamei roteirista pra trabalhar comigo durante, sei lá, dois meses, mas não deu certo, a galera queria coisa do vlog. Só que isso também, tipo, imagina, 10 anos, quase 10 anos que eu fiquei com o canal, de ter que atualizar semanalmente um canal com conteúdo que você tira da sua cabeça pra ficar criando vários temas de vídeo, sendo que a ideia, eu nunca fiz, por exemplo, vídeos com temas pesados. Então, não tinha como eu começar... Ah, não, então agora eu vou começar a prestar atenção muito em notícia, em política, digamos, o que tá rolando. Não que eu não prestasse ou que eu não preste atenção nisso, mas o canal não era sobre isso. Eu não queria falar sobre coisas mais sérias, sendo que a ideia era abordar temas ou que fosse de um universo, até que na época eu chamava de universo feminino, porque hoje em dia a gente tem essa coisa de não definir gênero de nada, acho que eu nem posso mais chamar assim, rotular assim o canal, mas coisas do cotidiano no geral, enfim, sabe? Eram coisas mais leves. Não era também um canal de humor, eu não sou comediante, então eu também não fazia um stand-up por semana, é complicado. Mas eu tenho noção que eu sempre tive muito preconceito, assim, dá pra chamar de preconceito da galera achando que era só uma menina na internet, que aí estourou na internet e aí aproveitou pra querer fazer um filme e ganhar dinheiro, digamos assim. Só que a galera... Você não aproveitou, você pode fazer o que você quiser da sua vida. E rolou uma coisa muito bizarra, porque a galera, assim, ficou com raiva de mim no começo, dizendo, nossa, você usou a gente pra chegar onde você queria, já que você queria ser atriz desde o começo, quando finalmente entenderam que eu fazia o canal antes, quer dizer, aliás, que eu fazia teatro, fazia aula de teatro, queria ser atriz antes de começar o canal, quando eles entenderam isso, eles falaram, ah, então você usou a gente. Gente, foi uma relação ali total de mutualismo, porque eu forneci o entretenimento, tipo, de conteúdo que eles queriam ver, eles davam risada, gostavam, interagiam. E ao mesmo tempo eles estavam me dando as visualizações, os likes, comentários e tudo mais, foi uma troca. Então não é que, não, eu usei vocês pra conseguir o que eu queria. E uma coisa que me fez broxar muito, assim, do YouTube foram os tipos de comentário que eu comecei a receber, que eu já tolero muita coisa tem anos, sabe, por chat? Tipo, já me pegaram muito pra Cristo. E isso é muito chato, sabe? É muito ruim quando qualquer coisa que você faça vira motivo pra gerar notícia com o teu nome pra ter clique, ou então tudo você é o logomal da história. É muito ruim. E me escolheram muito pra pegar pra Cristo, assim, com várias coisas. Tudo, tudo que você possa imaginar. Tá? E quando você tá assistindo a...